Olha o tamanho desse ferreiro rochê Fala turma, beleza? Beleza, bom, estou aqui no meu aconchego do meu lar Horário noturno, quase hora de dormir Vou escutar os cachorros latindo aqui daqui a pouco Estou começando a falar Hoje eu vou fazer um vídeo falando de um chocolate Que é assim, pelo menos do tempo que eu morava no Brasil Era uma coisa assim que não era qual que eu podia comprar Que é o ferreiro rochê Esse é o meu cachorro chorando Check Ferreiro rochê é um chocolate assim Que pelo menos para o meu nível no Brasil Não era um chocolate que a gente podia comprar todas as vezes Foi um chocolate muito caro Eu não sei se isso mudou no Brasil ou não Isso já se vão quase 7, 8 anos Então assim, não é um chocolate que qualquer um pode comprar Um chocolate caro Inclusive perguntei para um pessoal do grupo do WhatsApp do canal Que inclusive se você quiser fazer parte do grupo do WhatsApp Do canal aqui do MM na América É só você fazer parte do nosso Patreon Vai lá no patreon.com.br E você pode ser um patrão do canal E ficar no nosso grupo do WhatsApp Conversando o tempo inteiro, o dia inteiro E eu perguntei para eles o preço Eles me falaram que o preço desse aqui Em média 7 reais Esse aqui E que no Brasil existe um que vem 12 Que custa quase 30 Entre 25 e 30 Dependendo do site Até o Daniel Que é um dos patrões do canal Um abraço Daniel Me mandou uma foto da Americanas Que estava 27 reais Com um 12 Bom, só um toque de explicação Esse aqui Nos Estados Unidos Eu paguei Um dólar Um dólar Foi um dólar e oito centavos Com imposto Então um dólar Eu paguei Esse aqui com um 3 Mas hoje O que eu vou mostrar para vocês É um outro Que eu perguntei Para o pessoal do canal Se ele se tinha lá no Brasil E o pessoal falou que não tem Que as vezes tem o ovo de Páscoa Aqui quase não tem ovo de Páscoa Então não Mas aqui vem de um outro Que chama Grand Ferreiro Rocher Eu vou mostrar para vocês agora Dá uma olhada Olha o tamanho Desse Ferreiro Rocher Hum, 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 hum Eu nunca tinha Eu nunca comprei esse aqui Eu vi lá É, no No Walmart Eu achei E eu perguntei Para a mulher Se era uma coisa de Natal Olha, se era uma coisa de Natal Que você agora no final Ela falou Não, tem o ano inteiro Tá bom, tem o ano inteiro E no Brasil Ninguém conseguiu encontrar O pessoal do WhatsApp Falou que não tem Mas se você encontrar aí no Brasil Por favor, coloca nos comentários Quanto que custa Aqui Cinco dólares Cinco dólares Então o que a gente vai fazer A gente vai abrir Vou mostrar para vocês Vamos lá Então, como eu disse Ele custa cinco dólares Ele está aqui Eu vou abrir ele Eu não sei nem por onde Que eu abro ele Eu sou um cara muito delicado Para abrir Vamos abrir Vamos abrir aqui Como eu falei Eu sou um cara muito delicado Com papel Muito, muito, muito delicado Tem uma bola Olha só Uma bola Ferreiro Rocher Muito delicadamente A gente abre Rafa tudo Olha aí E tem uma bola Uma bola E essa bola Ela deve abrir De alguma forma Ah, tem um plástico aqui Delicadamente Tira esse plástico aqui Tipo um durex E aí a gente vai Abrir essa bola De Ferreiro Rocher Eu vou filmar Eu vou filmar Num outro ângulo Pera aí Então pessoal Falei para vocês É uma bola Tá vendo Ferreiro Rocher Eu vou abrir aqui Só com uma mão Vai ser complicado Abrir Olha isso É um bombom É tipo um ovo Ferreiro Rocher E a gente abre o ovo Tá vendo É um chocolate Ferreiro Rocher É tipo um ovinho De páscoa mesmo Mas é grande Tá vendo É a minha mão É um bombonzão E vem dois Ferreirinhos Rocher Dentro Certo? Então esse Chama-se Grand Ferreiro Rocher Se você achar Aí no Brasil Fala nos comentários Aqui ele custa Cinco dólares Cinco Cinco doletas Cinco doletas Por um Ferreiro Rocher Desse aqui Certo galera? Então eu só queria mostrar Isso pra vocês Essa opção Esse bombom aqui Me diga aí nos comentários Se ainda é uma coisa Muito cara no Brasil E como eu falei Na época que eu morava no Brasil Não era pra qualquer Mortal não Comprar o Ferreiro Rocher Certo galera? Então um abraço Já sabe Gostou desse vídeo Dá um joinha E aí pra cima Inscreva-me no canal Valeu